Os anos 30 foi o período que inicialmente foi fixado para o início da coleção. E porquê? Porque normalmente, quando inicia uma coleção, gosto sempre de pensar quanto dinheiro é que existe para se fazer algo de qualidade num período de tempo relativamente ao qual a coleção procura ser um registro para que as pessoas tenham a informação relativamente ao que passou nesse tempo. Daí nos anos 30, ou melhor, particularmente, em 1937. 1937 é o ano em que ocorre em Paris a última exposição universal. Está a falar da exposição de artes e técnicas da vida moderna. Exatamente, antes da 2ª Guerra Mundial. E há algo que aconteceu que foi a junção de duas correntes de artistas e de criadores, que eram os criadores, como, por exemplo, o Charlotte Perriand, ou o Elbrói, ou o Jean-Pauvet, que procuravam fazer uma produção ligada e baseada nos materiais industriais. Procuraram já fazer uma produção, digamos assim, em massa, apesar de não haver ainda um público para fazer essas compras em massa. Para fazer compras em massa, você tem que ter já uma classe média de uma certa dimensão. E, do outro lado, tínhamos os criadores a trabalharem com os materiais tradicionais, como é o caso, particularmente, da madeira ou os materiais de luz, como o caso das lacas ou das peles, etc., com mecanismos de construção do imobiliário típico do século XVIII e que, pela primeira vez, digamos assim, se aproximam. No meu ponto de vista, esta distinção entre os modernos, digamos assim, e os tradicionais é uma daquelas distinções que fazem jeito nas conjunturas que se vão criando ao longo da história, mas que, no final, não têm muito significado. E porquê? Porque tanto os Breuer, ou o Corbusier, ou o Jean-Pauvet Perriand, para trabalhar, não tinham que trabalhar para os ricos. As cadeiras de metal custavam 70 vezes mais do que uma cadeira toné feita de madeira dobrada. Portanto, essa mitologia de que o design era uma coisa democrática, por oposição aos outros, que não eram muito democráticos... Nem sequer na Barra House conseguiram fazer isso, nem no início. É uma fantasia que serve para a ideologia, mas que não é confundida. É uma realidade. Donde esta coleção, e foi exatamente esse um dos pontos que fascinou a Yvonne Bonamère, que escreveu no catálogo, que foi diretora do Museu das Artes Curitivas de Paris e que faz parte do Comitê de Aquisições de Santos Pompidou, do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. O que a fascinou foi exatamente isso, não haver essa distinção entre tradicional e que você encontra rigidamente percorrida e que permanece no caso, por exemplo, da coleção do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em que apenas os puros e duros do design industrial são... Se chamemos assim que aparecem os clássicos do design. Exatamente. Hoje entendidos como clássicos do design. Outra das coisas que, em relação à coleção, portanto, a coleção é cronológica. Eu acho extremamente importante as coleções serem cronológicas por uma razão muito simples. Eu trabalhei na televisão durante muitos anos, fui administrador da CIEC durante nove anos, e uma das coisas que me sempre fez impressão é a natureza sincrónica com que a cabeça das pessoas funciona. Neste momento, quando eu fiz ainda o liceu e a quarta classe, aquelas coisas todas, enfim, a passagem pelas instituições escolares, nós tínhamos datas, tínhamos até que decorar as estações dos caminhos de ferro, os rios, os afluentes, enfim, todas essas coisas. Neste momento, as crianças não têm qualquer visão histórica das coisas, ou seja, são incapazes de perceber que um monumento, por exemplo, dos Jerónimos não pode acontecer no século XII. Claro. As crianças vivem flutuando. E essa imagem do flutuando, dessas imagens, digamos assim, flat, dessas imagens planas, domina muito a cabeça das pessoas. Eu fui leitor atento do Marco Lula acerca dos meios frios e dos meios quentes e, por isso, eu sou obcecadamente pela cronologia. E depois, se depois da cronologia se pode fazer outras leituras, eu acho que isso compete às pessoas fazerem.